Bom dia, queridos irmãos e amigos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje vamos dar mais uma rica lição no livro do Apocalipse. Após as sete cartas enviadas às igrejas da Asa Menor, vamos começar a ver a segunda parte do livro, o que está por acontecer. Vamos ler o texto básico que se encontra em Apocalipse, capítulo 4, do capítulo 1 até o capítulo 5, de verso 14. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Como de trombeta ao falar comigo, dizendo Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito E eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroadas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como o de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos. Ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, e que é, e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-seão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, Não chore-se, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os seus sete selos. Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes, tendo reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, Digno é cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, Aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar? Bendito, glorioso Deus, muito te somos gratos, ó Pai, porque tu nos permites, ó Pai, mais um dia de vida. Agora, Senhor, te peço, ó Pai, que venhas me orientar, me capacitar, dando-me seu entendimento para proclamar a tua palavra, Senhor. Pai amado, ajuda-nos, ó Pai, no entendimento e na explanação do texto que, ora, acabamos de ler. Perdoa as nossas imperfeições, livra-nos do mal, Senhor, e abençoa-nos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos propriamente a lição, eu gostaria de contar uma experiência vivida por mim. Há mais ou menos uns 30 anos, por aí, no início da década de 90, eu fiz uma viagem em Rio-Fortaleza, saindo aqui do aeroporto Tom Jobim, às 7h30 da manhã. E era a minha primeira viagem aérea. Nós decolamos, ia conversando com um jovem ao meu lado, o voo já estava estabilizado, velocidade de cruzeiro. Quando olhei para a janela, e o que vi me marcou profundamente. Estávamos sobre as nuvens, coisa que eu só tinha visto aqui debaixo. Aquela visão fez meu coração bater mais forte. Era, para mim, algo indescritível. Algo assim como estar sobrevivendo um pavimento de algodão. Aquele algodão, aquele lugar acolchoado. E a minha retina ficou marcada com essa visão. Agora, imaginemos a visão que João teve. Os capítulos 4 e 5 registram instantâneas aparições da glória de Cristo. Não seria maravilhoso ver o céu? No começo do capítulo 4, João registra que foi convidado a subir e ter uma visão da morada de Deus. No verso 2, nós lemos que João se achava em espírito. Essa expressão significa que o Espírito Santo estava lhe dando uma visão, mostrando-lhe situações e acontecimentos que não poderia ter sido visto se tivesse uma visão apenas humana. De tudo que Deus mostra a João, no livro, esta visão é muito linda, pois o autor tenta expressar por meio de palavras o que viu, comparando com algo que ele já conhecia, para que os leitores pudessem entender. Apocalipse é recheado de simbolismos. Mesmo assim, tudo que foi mostrado a João é muito superior ao que conseguiu demonstrar. Podemos observar aqui a sala do trono celestial. Deus está sentado no trono e orquestrando todos os acontecimentos que João irá registrar. O mundo não está fugindo do seu controle. O Deus da criação executará seus planos assim que Cristo iniciar a sua batalha final contra as forças do mal. João mostra o céu antes de mostrar a terra para não assustarmos com os eventos futuros. Então vamos ver detalhadamente. E primeiro, do verso 1 ao verso 11, nós vamos ver o trono no céu. Para melhor entendermos isso aí, no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim, no início, o que João viu foi uma porta aberta no céu. Em seguida, ouviu a voz que antes havia falado com ele, chamando-o para subir até o céu e ver o que iria acontecer. A porta aberta representa Jesus, que é a porta da salvação, como diz em João 10, 9, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A voz de trombeta é a voz de Deus que já falara com João e é forte como o toque de uma trombeta. No capítulo 4, no verso 2 a 6, teremos Deus assentado no trono. Então, quando ele foi levado até a porta, João viu um trono e no trono alguém sentado, com semelhança da beleza de pedras preciosas. João usou de coisas conhecidas para tentar explicar o que estava vendo. Na verdade, João estava contemplando a Deus em seu trono celestial e sua esplendorosa beleza. ao redor do trono temos o arco-íris, como vemos no verso 3, que era o reflexo da glória de Deus ao redor do seu trono, como o que foi visto pelo profeta Ezequiel. Podemos ver em Ezequiel 1, 28, com aspecto de arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor sendo visto. caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Isso está registrado em Ezequiel. E também este arco-íris representa a aliança de Deus com a humanidade, como podemos ver em Gênesis 9, verso 13, 16. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. O arco estará nas nuvens. Veloei e me lembrarei da aliança eterna de Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então, nós podemos ver que resplendia a glória do Senhor ao redor do trono. Os relâmpagos, voz de trovões, está no verso 5, representam a ira de Deus e seu poder e majestade com brilho, calor, energia e rapidez em executar seu juízo. As vozes são a sentença do julgamento final. Assim como o Senhor se manifestava diante do seu povo no Monte Sinai, como podemos ver em Êxodo 9, 16 a 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, que puseram-se ao pé do monte. Todo o monte de Sinai fomegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E no verso 6 vemos a imagem do mar. O mar simbolizava a separação entre Deus e o homem. Esse mar é de cristal e ele está enfatizando a magnificência e a santidade de Deus que só os fiéis purificados pelo sangue de Cristo poderão pisar. Coisa linda, maravilhosa essa visão de João. E continuando no verso 4 ele vê uns 24 anciãos. E quem são esses 24 anciãos? Como no Antigo Testamento havia doze tribos em Israel e doze apóstolos no Novo Testamento os 24 anciãos que aparecem nessa visão provavelmente representam todos aqueles que foram redimidos por Deus em todas as épocas isto é antes e depois da morte e ressurreição de Cristo. Eles simbolizavam os judeus e os gentios que agora fazem parte da família de Deus. Os 24 anciãos nos mostram que todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor estão adorando agora. Podemos ver isso em Efésios 2 de 11 a 12 não vamos ler mas é só conferir. O termo ancião se refere aos homens sábios que representavam o povo. As vestes brancas simbolizam a santidade e a pureza dos servos fiéis as únicas vestimentas adequadas aos vencedores. A coroa de ouro representa o governo humano. Eles se prostam diante do poder de Deus rendendo-lhe rendendo-se diante da majestade divina e entregam suas coroas ao Senhor como vimos nos versos 10 e 11. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre e lançavam suas coroas diante do trono dizendo digno és Senhor de receber glória e honra e poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Os sete espíritos de Deus no verso 5 o número de sete o número sete significa perfeição de Deus quando se referem aos sete espíritos de Deus tem o sentido que o espírito santo é perfeito as sete tochas são lâmpadas portadas da antiguidade que simbolizam aqui a participação na criação e revelação do espírito de Deus os quatro seres viventes podemos ver dos versos 6 a 8 esses são os mesmos seres celestiais que o profeta Ezequiel também ouviu e descreveu se quiserem conferir Ezequiel 1 de 5 a 14 os seus olhos mostram que podem ver muito além do que é normal que tem uma visão espiritual muito forte as seis asas serviam para voar e para cobrir o próprio corpo também tinham olhos nas asas mostrando que eram anjos que se movem com muita rapidez os atributos de Deus simbolizados pela aparência animal dessas quatro criaturas eram as seguintes primeiro do leão que representa a realeza o poder e a autoridade o novilho que simboliza a fidelidade o homem simboliza o conhecimento ou inteligência a águia simboliza a soberania esses seres viventes nos ensinam que precisamos viver para adorar a Deus em todo o tempo e de maneira incansável podemos ver agora o livro selado está agora no capítulo 5 versos 1 a 4 há uma continuação do tom no magistrado de Deus que João vê no capítulo 4 Deus tinha um livro na mão direita porque ele é o único possuidor de todos os direitos sobre esse documento todo o documento o universo emudeceu diante da interrogação do anjo e ninguém podia abrir o livro ninguém apareceu para tomar o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono naquela época quando se enviava um documento depois de selado depois de fechado ele era selado só podendo ser aberto por quem o recebesse se fosse um testamento só poderia ser aberto na presença de quem o selou e depois da morte daquele que era que receberia os sete selos indicam a importância do seu conteúdo os selos estão localizados ao longo do pergaminho de forma que a medida que cada um deles é rompido mais desse conteúdo poderá ser lido para revelar as coisas que estão por vir por isso João chorava provavelmente porque temia não haver ninguém capaz de abrir o livro selado selado e que estava na mão de Deus só Jesus Cristo é digno de abrir os selos e o livro Cordeiro tomou o livro e começou a abrir os selos e isso descreve a perspectiva do céu da ascensão vitoriosa de Jesus de volta ao Pai o livro provavelmente literalmente ele era um rolo não era como nós conhecemos um livro hoje era um rolo a única forma de livro conhecida naquela época esse era de pergaminho enrolado fechado com selos e simbolizava os mistérios de Deus um volume descrevendo seus planos propósitos e obras e ele estava selado com sete selos os números de selos sugerem que o livrinho era um testamento conforme os costumes da época o testamento fechado era executado depois da morte do testador perante as sete testemunhas que o selaram é interessante o plano de Deus da maneira que não pode ser desfeito quebrando-se os selos prontifica-se para o desenrolar dos acontecimentos ninguém conhece todo o conteúdo do propósito de Deus que ainda estão por desenrolar a não ser o próprio Cristo e aí nós vemos João viu o cordeiro que está no capítulo 5 dos versos 5 ou 14 os títulos usados aqui são messiânicos vinculam a obra de Cristo as profecias do antigo testamento o leão é o rei Jesus Cristo é o rei dos reis e da tribo de Judá ele venceu o mundo venceu o satanás venceu a morte e o inferno o cordeiro simboliza o messias sofredor o servo de Jeová que pelo seu sangue remove o pecado do mundo podemos ler isso em 1 João 1 verso 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça a morte de Cristo na cruz é a base da redenção da restauração da criação e da exaltação do filho vitorioso somente ele poderia tomar o livro a majestade a força do leão a docilidade e o espírito de sacrifício do cordeiro se evidenciam no filho de Deus como o cordeiro de Deus que tem em seu próprio corpo os sinais dos cravos agora ele é alvo da adoração do próprio céu vemos a aparência do cordeiro no verso 6 cordeiros foram usados em rituais de alianças e nos sacrifícios a Deus desde a época dos patriarcas enquanto o leão ruge e despedaça os seus inimigos o cordeiro foi levado mudo ao matador Isaías descreve isso no capítulo 53 no verso 7 ele possui sete chifres as outras vezes no livro que encontramos figuras com chifres representam os inimigos do Deus mas aqui o cordeiro com chifres ele tem aqui tem sete chifres e esse cordeiro é o grande vencedor ele tem poder para resistir e derrotar os inimigos os cristãos não foram deixados sem defesa possui sete olhos que são os sete espíritos de Deus mais uma vez refere-se aos sete espíritos desta vez como olhos enviados por Deus por toda a terra enfatizando a onisciência do Espírito Santo e agora dos sete ao catorze nós vemos a adoração ao cordeiro aprendemos que Jesus é aquele que vive esteve morto mas vive pelo século dos séculos e tem a chave da morte do inferno em Apocalipse 1.18 diz ele foi declarado digno diante do pai para abrir o livro agora é declarado digno de receber a adoração da multidão no capítulo 5 é o cordeiro que recebe a adoração pois ele se mostrou digno de abrir os selos do livro uma mensagem selada por um rei deveria chegar ao destinatário designado por ele para ser aberta que Deus entrega diretamente nas mãos da única pessoa digna de abrir os selos e para terminar podemos concluir o seguinte a visão do trono de Deus é concluída com um grande culto de adoração quando os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos louvam a Deus imagine João imediatamente após ele ter visto tudo isso sua vida deve ter sido profundamente impactada ele escreveu o que viu para que pudéssemos ver e ouvir também que maravilha Deus mostrou a João quando o convidou até o céu em uma visão que Deus nos abençoe que Deus atuação e que Deus abençoe e que Deus abençoe e que Deus